Nesta semana você vai trocar de carro aqui nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro Porque nesta semana as ofertas não param Esta é a semana para você trocar de carro na melhor loja da cidade Bom dia Herbert Bom dia Fábio, bom dia Exatamente, na melhor loja da cidade Venha e confira e aproveite as melhores ofertas Olha só a primeira super oferta dos seminovos da Vox Volkswagen Para amanhã, Nissan Tida Este é o modelo S1.8, ano dele é 2013 É completasso De R$ 29.900 por R$ 27.500 Eu disse, apenas R$ 27.500 Agora olha só este CrossFox 1.6 Ele é completasso O ano é 2013 de R$ 39.900 por R$ 35.900 Só R$ 35.900 Mais uma super oferta Gol City 1.6 Este tem ar em direção O ano é 2014 por apenas R$ 29.900 Eu disse, só R$ 29.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen Da 15 de novembro Mais uma super oferta Renault Sandero Este é o Step Away 1.6 2018 Isto mesmo é 2018 É 2018 com apenas 70 quilômetros rodados É só 70 quilômetros rodados Preço imbatível dos seminovos da Vox Volkswagen De R$ 62.900 por R$ 59.900 Eu disse, R$ 59.900 É 3 R$ 3.000 de desconto Não dá para perder Mais uma super oferta Honda Fit LX 1.5 Este é completo Tem ar em direção Pedros e travas elétricas O ano é 2017 Com apenas 4 mil quilômetros rodados De R$ 62.900 Por R$ 58.900 Eu disse Só R$ 58.900 Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen Nós preparamos para você Este Citroen Aircross é um tendente É 1.6 2015 Câmbio automático Por R$ 45.900 Apenas R$ 45.900 Quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Então vem para cá, Herbert Venha e aproveite as melhores ofertas As melhores condições E a melhor taxa do mercado Vem e aproveite Só a Vox Seminovos Preparou isso para você As melhores ofertas com certeza Estão aqui E a melhor taxa do 결 Obrigado.